Eu sou determinado, eu sou fiel, eu sou o mais forte, eu sou sobrevivente, eu sou honesta, eu sou persistente, eu sou o amanhã, eu sou livre, eu não vou desistir, eu vou sobreviver, eu não vou parar, eu vou fazer, eu sou sorte, eu sou feliz, eu sou o mais sábio, eu sou, 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 eu sou intervalos. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou, eu sou. Eu sou. O que é isso em Black? O bolo é seu José! O bolo é seu José! Bolo para a esquerda! O bolo é seu José! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso?